Mãe, tem uma aranha nadando na piscina! Que? Ali, olha! Emily, vem atirar uma aranha da piscina! Onde? Ah, não tira, ela tá viva, olha! Nhoque! Vem tirar a aranha da piscina! Toma, toma! Espirra isso! Não vai espirrar isso aqui não, isso aqui vai descontrolar tudo o pH da água! E outra, não precisa matar a aranha, né? Ah, e aí ela afundou, e agora como é que a gente vai tirá-la da piscina? Bolt! Bolt! Que foi? Vem tirar a aranha da piscina pra gente! Deixa comigo! Bolt, vem tirar a aranha dela! No chão eu não faço nada, só na água! Ih, morreu! Tchau! Tchau!